Olá, eu sou o Caio, você está na CFX, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo de hoje. Pergunta do Dominic Cruz. Quem você venceu, o que você fez para ser considerado o melhor da temporada 2018-2019 em Henry Cerrudo? Vamos tentar descobrir o que precisa ser feito, então, para ser considerado o melhor do ano ou o melhor de uma categoria, beleza? Deixa o curtir, aperta o like, é muito importante para nós, de verdade, só apertar ali embaixo, não custa nada. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho, dentro do sininho, clique na opção lá em cima, receber todos. E aí você estará credenciado a participar aqui do canal. Uma coisa muito importante, pessoal, eu queria falar para vocês aqui, Estava pensando na ideia de fazer, assim como o canal do Cheo Sonen faz, a pergunta dos inscritos, ele faz em vídeo. Então, se vocês quiserem, a gente pode vir a testar isso, começar a testar isso. Vocês podem mandar para o Instagram, aqui da CFX Esportes, em vídeo, alguma pergunta que vocês queiram fazer no canal. E aí, quando tiver 5, 7, 10 perguntas, a gente monta um vídeo, aonde vocês vão aparecer junto comigo aqui no canal, beleza? Se vocês acharem isso legal, comentem aqui embaixo também. E se já quiserem participar, manda lá no Instagram o seu vídeo com a sua pergunta, beleza? Bom, o que a gente tem para falar do Henry Cerrudo, aonde ele finalizou o ano com dois cinturões, depois ele abdicou o cinturão da 57 para se dedicar ao cinturão da 61. Também sabemos que está aí no radar dele o José Aldo, entre outras coisas que a gente já falou no canal. Mas o grande detalhe é que muitos especialistas, vários sites, várias plataformas, enfim, caras que são jornalistas, lutadores... Algumas pessoas colocaram o Henry Cerrudo como o lutador do ano, como o melhor que passou em 2019 pelo UFC, pelo fato da conquista dos dois cinturões e tal. Tirando aquele lance do Triple C, que ele mesmo se intitula campeão triplo e não duplo, por causa da sua medalha de ouro, mas isso não tem nada a ver com o UFC e o desempenho no MMA. Então a gente vai se ater aí a esses dois cinturões. Lembrando que o Cerrudo vem de cinco vitórias seguidas e falando sobre o cartel dele hoje, ele está com 32 anos, 1,62 de altura, ele tem 15 vitórias, duas derrotas das vitórias, são sete nocautes, nenhuma finalização e oito vitórias por decisão. E nas suas duas últimas lutas respectivas categorias, ele venceu o TJ e depois ele venceu o brasileiro Marlon Moraes. E para quem não conhece o Dominique Cruz, deve estar se perguntando quem é este cara. Pois bem, o Dominique Cruz tem 34 anos, 1,72 de altura, lembrando que ele é da 61 quilos também, 22 vitórias, apenas duas derrotas das vitórias, são sete nocautes, uma finalização e 14 vitórias por decisão. O Dominique Cruz vinha numa sequência de 13 vitórias consecutivas nas 61 quilos, ele só perdeu para o Corey Garbrandt em 2016, realmente ele é um cara que tem essas lacunas enormes, inclusive essa de 2016 para 2020, porque ele falou que vai voltar agora em 2020, é uma das maiores que ele teve sem se apresentar no octógono. Mas o fato é que essa derrota por decisão para o Corey Garbrandt foi em uma das lutas mais sensacionais, incríveis que eu já vi em toda a minha vida, eu colocaria facilmente os top 5 de todas as lutas que eu já devo ter assistido em uma década. Em termos de velocidade, em termos de técnica, em termos de esquiva, de scramble, que seria aquela movimentação onde às vezes um cara fica por cima do chão, o outro fica por baixo, inverte a posição, fica em pé, cai de novo. Todas as áreas do MMA foram exploradas nessa luta entre o Corey Garbrandt e o Dominic Cruz. Então se você não assistiu, não perde tempo, depois de assistir esse vídeo, procura essa luta que é sensacional. E o Dominic Cruz foi um dos caras que falou, realmente eu não vejo nada demais no Henry Cerrudo e principalmente dentro da categoria, ele ainda está engatinhando, ele está começando os seus passos e esse cinturão é tão novo, querendo dizer que nem o cinturão está familiarizado na cintura do Henry Cerrudo. E ele disse que para ser considerado o melhor da categoria, ele tem que vencer o Dominic Cruz. Nesse aspecto eu concordo e eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, principalmente se vocês respondessem aqui nos comentários, o que é essencial para tornar um lutador o melhor, pelo menos da categoria, tirando peso por peso, mas pelo menos da categoria. Ser dono do cinturão, que é algo bastante plausível, é o dono, está em primeiro, tem o cinturão, é o melhor. Ou vencer os melhores lutadores da categoria, não adianta só ter o cinturão e sim pegar os caras mais casca-grossa da categoria, independente hoje do ranking, se o cara está em terceiro, ou se está em quarto, ou se está em segundo. Estou falando, por exemplo, do Will Romero, onde o Adesanya pediu por essa luta, ele não precisava. E é essa metodologia, essa análise que o Dominic Cruz fez com o nosso querido Henrique Cerrudo. E é curioso a gente ter essa via de duas mãos, para alguns o dono do cinturão é, obviamente, o melhor da categoria, mas para outros tem que passar por todos os caras aí duríssimos da categoria. E aí sim, claro, ter o cinturão, isso vai credenciar, vai dar ali o crachá para o cara ser considerado o melhor mesmo. E aí eu deixo a pergunta para vocês, se você aí que está vendo fosse o cara que desse o canetaço para escolher o melhor lutador da categoria, ou o melhor do ano, enfim, quem você escolheria e quais os critérios que você utilizaria. Comenta aqui embaixo. Se não deixou o like, deixa o like para saber que a gente está fazendo um bom trabalho, é só apertar em curtir. E amigo, inscreva-se, ative o sininho, é muito, muito importante que você ative o sininho, a opção todos ali em cima. Aqui está aparecendo mais dois vídeos, o vídeo de algumas horas atrás do McGregor e aqui um outro para vocês curtirem. E mande as perguntas em vídeo para a CFX Sports no Instagram. Vamos ver se chega ali alguns comentários, a gente consegue fazer um vídeo bem bacana com vocês aparecendo dentro dele, beleza? Até daqui a pouco em mais um vídeo na CFX, seu canal de lutas.